Aqui no centro de convivência a gente oferta algumas oficinas, então a gente hoje recebe pessoas que são egressas de hospitais psiquiátricos, moradores de residência terapêutica e a gente oferta um serviço de fortalecimento de vínculo. Hoje nós estamos recebendo sim esses alunos que estão vindo da Universidade Federal Fluminense, são alunos do curso de psicologia, cerca de 100 alunos. E é muito importante que eles conheçam a nossa realidade hoje, não deixando para trás o que ocorreu antes, mas que eles possam levar daqui uma boa referência também de Barbacena. Então essa é a terceira vinda de grupos da UF Campus para Barbacena e a gente entende que é uma experiência importante para se conhecer, uma experiência inspiradora. Acho que Barbacena tem uma riqueza fundamental que é nos ajudar a ter esperança de que é possível sim, desconstruir toda uma máquina manicomial, vários serviços sendo fechados, inativando leitos, criando tantas residências terapêuticas e ampliando uma rede substitutiva. Para mim sempre foi uma meta vir aqui para conhecer a cidade, quando a gente vê, é uma parte importante da nossa história, é importante não ver isso em olhos glamourizados, ver como é a realidade. E foi uma parte muito legal vir com a UF, porque a gente teve a oportunidade de conhecer os serviços também, coisa que dependendo se eu viesse sozinha não ia acontecer, né? Eu ia mais para o museu, que também foi uma experiência muito legal, mas juntando os dois a gente consegue ver outros lados, que é como de lá para cá as coisas mudaram, como elas caminharam. E conhecer quem está à frente hoje dos serviços é muito importante para a nossa formação. Aqui tem uma organização do CAPES, que é muito diferente, e assim, eu não sei porque eu não estou no serviço, a gente veio conhecer, mas parece que é muito mais organizada. Eu acho que a organização da rede, a conversa entre a rede, parece que é muito funcional. E reforçando sempre que a ideia do CAPES é que ela vai da luta antimanicomial, né? E eu acho que é isso, a gente tem que defender uma saúde mental que não seja manicomialista e que não se repita o que aconteceu.